Na concentração da Orla da Ponta Verde, os ciclistas fazem os últimos ajustes para mais uma aventura. Desta vez, nada de trilhas. A pedalada é solidária. E a gente sempre, dia das crianças, Natal, quando teve a época das enchentes, a gente sempre procura arrecadar com o pessoal e transformar os nossos passeios, que são todas essas semanas, num passeio solidário para ajudar as pessoas que estão precisando. O Natal já passou, mas quem disse que isso importa? Domingo pode ser um dia perfeito para ajudar a quem precisa. E que tal unir o útil ao agradável? Os donativos vão num carro. A vontade de doar vai de bicicleta. E não importa se o destino está a mais de uma hora de pedalada, até chegar ao povoado de Limoeiro, em Marechal Deodoro. Ver a alegria das crianças na fila à espera de lanche e brinquedos que Papai Noel esqueceu de trazer, vale todo o esforço. Gostei. Que presente é? Boneco, muito feliz. Você ganhou o que? Uma boneca. Você gostou da sua boneca? Gostei. Como é que vai ser o nome dessa boneca? Isabelle. Há três meses, Lígia pedala com o grupo, mas é a primeira vez que participa do projeto. O sentimento é de amor ao próximo. E cada vez que você olha para uma criança e que ela recebe o presente, a recompensa é o sorriso. A melhor coisa que tem é você chegar cansado, ver essa criançada toda rindo, feliz, ficar totalmente satisfeito, totalmente... O cansaço vai embora. 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 O cansaço vai embora.